Eu trabalhava nessa Serra Patipuru, tinha uma fazenda Bradesco do outro lado. Um dia eu estava andando, eu contratei meus auxiliares de campo, tudo da região, né? Eu estava andando com o Raimundo, eu não me lembro do nome dele, era Raimundo. Aí uma hora lá, ele virou na picada, no meio do mato, assim, né? Ele falou assim, o senhor gosta de macaxeira? Eu disse, eu gosto. Por quê? Ele falou assim, então espera aí. Ele saiu, entrou dele no mato, assim, foi lá. Daí a pouco ele voltou com o ônibus, macaxeira. Eu falei, mas aí cá, como é que você sabia que tinha macaxeira? Não, não, eu nasci aqui. Ele nasceu aí? Você quer dar uma olhada? O que é? Cheguei lá, tinha uma, sabe aquelas clareiras de chão batido, né? Só tinha toco de carvão onde tinha os pilares, né? Tinha colocado fogo. Eu falei, mas o que é que aconteceu isso? Aconteceu que um dia, à noite, chegaram os pistoleiros e falaram que a gente era poceiro. Bateram no meu pai e falaram que a gente tinha até no outro dia para sair. Aí nós saímos, não tínhamos de sair, né? Agora eu nasci aqui. Então, sabe, macaxeira aí? É, que a gente tinha plantado aí. E meu pai, ele praticamente foi o primeiro da cidade a investir na cultura dos filhos, né? Ele era pobre, né? Ele era comerciário, desde rapaz, e tinha uma vontade de fazer direito. E ele se tornou um autodidato em direito. Ele comprava livros de direito e estudou direito por conta própria, naquela época. E ele sempre dizia para a gente o seguinte, que dinheiro ele não ia deixar, mas que ia deixar a gente em condições de vencer na vida. A minha carteira profissional está marcada, assinada, dia 25 de março de 68. Que era o dia que eu estava enterrando meu irmão. A minha carteira, a primeira carteira profissional. É, do mesmo tempo que a gente se sente velho, né? Aquilo que eu falei com você antes lá no café. Quando você está sendo arquivo vivo, é preocupante, né? Mas eu gostei de participar. Porque, sentado aqui, eu revivi, né? Revivi tempos que, às vezes, até já estavam apagados na memória, né? Mas que fizeram parte da minha vida, né? Tá certo? É isso aí. Muito obrigada. E eu que agradeço a vocês, né? E eu que agradeço a vocês.